Canal Master Mix As melhores dos anos 80 e 90 Os melhores DJs Produção DJ Dinei A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh But I won't cry for yesterday There's an ordinary world Somehow I have to find And as I try to make my way To the ordinary world I will learn to survive Oh, 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 oh Oh, 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 oh When are you gonna come down? When are you going to lie? How should I stay on the farm? How should I have lessons in my own mind? Yeah, now you can't hold me forever I didn't sign up for you I'm not a present for your friends to open This boy's too young to be singing The road So goodbye, love, over the road Where the dogs are society how You can't plant me in your penthouse I'm going back to my crown Back to the howlin' all out in the woods Huntin' the honey by tow I'm going back to my crown Oh, I've found the sign of my future lies beyond the other big rise A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness But I don't know why Without you it's hard to survive Cause every time we touch I get this feeling And every time we kiss I swear I could fly Can't you feel my heartbeat fast I want this to last Need you by my side Cause every time we touch I feel the static And every time we kiss I reach for the sky Can't you feel my heartbeat so I can let you go Want you in my life Your arms are my castle Your heart is my sky They wipe away tears that I cry Oh, the good and the bad times We've been through them all You make me rise when I fall Cause every time we touch I get this feeling And every time we kiss I swear I could fly Can't you feel my heartbeat fast I want this to last Need you by my side Cause every time we touch Need you by my side Cause every time we kiss I reach for the sky Can't you feel my heartbeat so I can't let you go Want you in my life Every time we touch I get this feeling And every time we kiss I swear I could fly Can't you feel my heartbeat fast I want this to last Need you by my side Cause every time we touch I feel the static Every time we touch I get this feeling And every time we kiss I reach for the sky Can't you feel my heartbeat so I can't let you go Want you in my life Can't you feel my heartbeat so I can't let you go Those schoolgirl days Of telling tales and biting nails Are gone But in my mind I know they will Still live on and on But how do you beg someone Who has taken you from crayons to perfume Oh, it isn't easy But I'll try If you wanted the sky I would write Across the sky in letters That would soar a thousand feet high To serve with love The time has come For closing books And long last looks must end And as I leave I know that I am leaving My best friend A friend who taught me right from wrong And weak from strong That's a lot to learn What can I give you in return If you wanted the moon I would try to make a start But I would rather you let me give my heart To serve with love Girl, I've been missing you And you know, it's funny Every time I get to feel in this way I wish I had you near me I want to reach out and touch you Or, I want to turn my heart to feel in this way I want to meet you And you know, I want to touch I want to touch it and touch you And you know, it's funny I can't miss you If you want to touch you And you can hang your heart in your heart I want to talk to you And you can make a start I want to touch it I want to touch it And you can do it Tchau, tchau. 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 Don't go, don't go, don't go away Hey, 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 I need your love I'm out on my knees, begging, please, please, please Don't go, don't you hear me baby, don't leave me down Oh, no, 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 please don't go I want you to know that I, I, I love you so Please don't leave me baby, please don't go I want you to know that I, I love you so I've been lonely I've been waiting for you I'm pretending And that's all I can do The love I'm sending Ain't making it through to your heart You've been hiding Never letting it show Always trying To keep it under control You've got it down And you're well on your way to the top But there's something that you forgot What about love? Don't you want someone to care about you? What about love? Don't let it slip away What about love? I only want to share it with you You might need it someday I can't tell you What you're feeling inside And I can't tell you What you don't want to buy What you don't want to buy I only want to share it with you I only want to share it with you I only want to share it with you What about love? I only want to share it with you Don't let it slip away What about love? I only want to share it with you What about love? What about love? What about love? What about love? Love, love, love What about love? What about love? Love Oh, love Love, love Love A CIDADE NO BRASIL 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 Trani amores que não sabem viver E se perdão dentro nós Me desculpe, devo andar via Esta vez l'ho promessa a mim Porque eu vou de um amor vero Sem você Me desculpe, devo andar via Girl, I'm leaving you tomorrow Seems to me, girl, you know I've done all I can You see, I'm big, stole and I borrow That's why I'm easy I'm easy like Sunday morning That's why I'm easy I'm easy like Sunday morning Why in the world would anybody put chains on me? I'm paying my dues to make it Everybody wants me to be what they want me to be I'm not happy when I try to fake it No, that's why I'm easy I'm easy like Sunday morning That's why I'm easy I'm easy like Sunday morning I wanna be high I wanna be free to know the things I do All right I wanna be free to know the things I do Just me Oh, man I wanna be free to know the things I do I wanna be free to know the things I do I wanna be free to know the things I do É por isso que eu sou fácil Eu sou fácil como um dia de noite É por isso que eu sou fácil É por isso que eu sou fácil É por isso que eu sou fácil Eu vou estar lá, trazer ela bons momentos E mostrar ela que ela é minha garota Oh, what a feeling there'll be A moment I know she loves me Because when I look in her eyes I realize I need her sharing the world Beside me So I hope to be there in the morning And welcome her to my world And show her that she's my girl She says hello She says hello That's why I've got to be there Where love began And that's everywhere she goes I've got to be there So she knows That when she's with me She's home She's home She's home Yeah Oh baby baby Got to be there 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 Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Coisas do amor Quero não lembrar E as vezes sem querer Te apanho falando em você Lembranças Lembranças de nós dois Que já descansou Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Dói no coração As vezes que eu lembrar Te amo e não quero te amar Ah, 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 ah Quero não lembrar Quero não lembrar Quero não lembrar Que as vezes sem querer Me apanho Me apanho falando em você Me apanho falando em você E nem sei como eu amo Dói no coração Dói no coração Te amo e nem sei como eu amo 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 Meu amor Meu amor Olha meu amor Olha meu amor Olha meu amor Meia terrestre Sou Adão e você será Meu amor Minha pequena Eva Me envolve com teu corpo Me envolve com teu corpo e me dá Toda terra Toda terra Reduzida a nada Nada mais Minha vida é um flash Minha vida é um flash De controles Potões antiatômicos Olha meu amor Olha meu amor É o fim da odisseia terrestre Sou Adão e você será Minha vida Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última astronave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva E a raça pelo espaço no instante Eva Me envolve com teu corpo e me dá A força pra viver Minha pequena Eva Eva O nosso amor na busca e na sua nave Eva Além do infinito eu vou voar Só de você Confessar Confessar Sem medo de medir Que em você Encontrei inspiração Para escrever Você é Você é Pessoa que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou meu coração Te dou meu coração Queria dar O mundo No ar No ar Do meu sertão Seguindo No trem Azul Toda vez Toda vez Que for assobriar A cor do trem É da cor que alguém É da cor que alguém fizer E você sonhar Não faz mal Não ser compositor Suo amor valeu Eu empresto um verso meu Pra você dizer Pra você dizer Só me dará prazer Se viajar Contigo Até nascer O sol Seguindo No trem Azul Te dou meu coração Querei Adar O mundo No ar Do meu sertão Seguindo No trem Azul Vai lembrar De um cara como eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Só me dará prazer Só me dará prazer Se viajar Contigo Até nascer o sol Seguindo No trem Azul Seguindo Seguindo No trem Azul Nos momentos Eu passei Fui Fui feliz Fui feliz Ao lado teu Sabe 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 aquela foto Que eu te dei Ficou Ficou aqui Ficou aqui comigo Foi tão bom Você deixar Faz lembrar Faz lembrar Faz lembrar As nossas juras De amor Você nunca Você nunca Com você Você lembrar Que ninguém Com tanta emoção Se eu errei Se eu errei Deixe tentar Novamente Eu só quero Teu amor A vida é engraçada Eu sei que o amor valeu Tá na cara Que você Não me esqueceu Você nunca Jamais ligou Foi tão triste Te perder Sabe aquele brilho Dos meus olhos Existe até hoje Existe até hoje E é bom Você lembrar Que ninguém te amou Com tanta emoção Se eu errei Me deixe tentar Novamente Eu só quero Eu só quero Teu amor A vida é engraçada Eu sei que o amor valeu Tá na cara Que você Não me esqueceu A vida é engraçada Eu sei que o amor valeu Tá na cara Que você Não me esqueceu A vida é engraçada Eu sei que o amor valeu Tá na cara Que você Não me esqueceu Eu sei que o amor valeu Eu sei que o amor valeu Não me esqueceu Eu sei que o amor valeu 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 Sobe lá fora e aqui Tá tanto frio Me dá vontade de saber Aonde está você Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Lágrima No escuro Lágrima No escuro Lágrima Tá tudo cinza sem você Tá tão vazio E a noite fica sem porquê Aonde está você Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Mágica No absurdo Mágica No absurdo Mágica No absurdo No absurdo Mágica E nem sempre se vê lágrima No escuro lágrima No escuro lágrima E nem sempre se vê Mágica Absurdo Mágica Absurdo Mágica E nem sempre se vê Lágrima No escuro Lágrima No escuro Seu amor é meu Ninguém vai roubar Vou fazer de tudo pra não te perder Você trouxe a paz que eu precisava O amor divino eu encontrei Eu não pensava Que um dia fosse ter Alguém assim Que pudesse me entender Como todos sonham Eu também sonhei Tudo foi bem-vindo Como eu não sei Hoje sou feliz Posso até dizer Pois eu tenho a vida Que sempre quis É uma emoção Que só eu posso sentir Pra poder dizer Eu amo amar você É o amor É a vida Faz vibrar meu coração Outro mundo Que eu pude conhecer Se você soubesse Como eu fiquei Ao ouvir palavras Com tanto amor Quero conservar Esses nossos laços Sem um só caminho Até o céu É uma razão Pra que a gente possa então viver Pra toda a vida Unidos nesse amor Vamos percorrer todos os lugares Vamos desfrutar da felicidade Sei que o mundo aqui Não é só de flores Tentaremos juntos Todos os amores Essa emoção Vamos sempre repetir Até quando a gente Nessa vida existir Como todo sonho Eu também sonhei Tudo foi bem-vindo Tudo como eu não sei Hoje sou feliz Posso até dizer Pois eu tenho a vida Que sempre quis É uma emoção Que só eu posso sentir Pra poder dizer Eu amo amar você Seu amor é meu Ninguém vai roubar Vou fazer de tudo Pra não te perder Seu amor é meu Ninguém vai roubar Vou fazer de tudo Pra não te perder Seu amor é meu Ninguém vai roubar Vou fazer de tudo Pra não te perder Seu amor é meu Ninguém vai roubar Vou fazer de tudo Pra não te perder Seu amor é meu, ninguém vai roubar Vou fazer de tudo pra não te perder Seu amor é meu Eu vou fazer de tudo pra não te perder Eu vou fazer de tudo pra não te perder Eu vou fazer de tudo pra não te perder Eu vou fazer de tudo pra não te perder Eu vou fazer de tudo pra não te perder Eu vou fazer de tudo pra não te perder Oh, my little girl All I am wanted All ever needed is here, in my arms Words are very unnecessary, they can only do harm Vows are spoken, to be broken Feelings are intense, words are trivial Pleasures remain, so does the pain Words are meaningless, and unforgettable All ever wanted, all ever needed is here, in my arms Words are very unnecessary, they can only do harm Enjoy that silence Words are very unnecessary, they can only do harm Words are very unnecessary, they can only do harm Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Why, Lover, why? Every time I hear your voice, you heard my name You built the fire, wet the flame I swim for life, can't take the rain No turning back I need you So far from hell, so far from you Cause heaven's hot and black and gray You're just a someone gone away You never said goodbye Why, Lover, why? Why do flowers die? Why, Lover, why? Why, Lover, why? Why, Lover, why? Why do flowers die? Why, Lover, why? 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL